DINOSAUROS 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 O GRANDE ENGANO Leopoldo, quem é o teu melhor amigo? Costumávamos lutar quando eras pequenino. Agora já não. És grande demais. Ah, um apertado de mão. Aplausos para o Leopoldo, o elefante mais simpatico do mundo. Ah? As nossas desculpas. Houve um pequeno acidente. O espetáculo vai já continuar. Frank, fala comigo. Tu estás bem? Ah... O jogo ativou-se, mas tudo indica que a terra dos Geysers está bloqueada. Bloqueada? Pelos vistos, parece que voltou a estar sobre o domínio dos dragões. Mas encontramos o Rockfroze. O Nessaron agora controla a zona? Oh, não. Meu. Que honra! Uma visita do próprio Nessaron! Poupa o latim, General Tric. Vim dar-lhe uma última oportunidade e só espero que não a desperdice. Imagino que queiras que te diga onde fica a porta do tempo. Realmente. Também quero saber como conseguiu aceder e observar o futuro. Ouve com atenção, Nessaron. Sabes qual é a maior diferença entre nós os dois? Na verdade é o facto de teres medo. Medo do futuro. Medo de que os Dinofrost ganhem. Não percebe? A minha derrota significaria o fim da nossa raça. Não te preocupes, Leopoldo. A culpa não é tua. O Frank vai ficar melhor. As melhoras, Frank. Obrigado, John. Toma conta do Leopoldo, sim? Não te preocupes com isso. Deves concentrar-te só em ficar melhor. Vou sentir falta dos miúdos. E vou ter saudades de os fazer rir. Eu voltarei assim que puder. Disse que não tenho dúvida. Mas digo-te que o espetáculo não vai ser o mesmo sem ti. John, nós temos de ir. Então vamos. O meu destino já está definido. Certo? E se cabe-lhe assim decidir, General? A escolha é sua. Não faço ideia do que é que estás a dizer, Nessaron. A sério? Vai dizer-me tudo o que preciso de saber sobre a porta do tempo, General Trick. Pode ter a certeza. Abram! E se cabe-lhe assim. Não tem. Me sorriso. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. É que é que é que o percorro. Eu continuo. É que é que o percorro é. Ir ao passado para ganhar o futuro. Ande lá! Sim! Sim! Para lá! Cuidado! Muito bem, Eric. És o chefe do jogo. E não te esqueças de espreitar o Leopoldo de vez em quando. Vai correr tudo bem, John. Podem partir. Preparem-se. Devia ter trazido o guarda-chuva. O que achas, John? Ah! Os Geysers desapareceram, mas viemos parar ao mesmo sítio. Bem, uma coisa é certa. Nós vamos tirar tudo isto a limpo, amigos. Esta terra pertence agora aos dragões. O Xamã! Como podem ver, meus jovens amigos, o ambiente por aqui tornou-se bastante agreste. Xamã, o que é que se passa aqui? Nós encontramos Rockfrost da última vez, portanto esta zona devia estar desbloqueada. O que é que se passa? Não entendo. Fizemos alguma coisa mal? A busca dos fragmentos de Rockfrost na terra dos Geysers ainda não terminou, jovem Tom. Já chega de enigmas. O que está a querer dizer? Precisam de recuperar um segundo fragmento de Rockfrost para libertar a última zona e atravessar a fronteira para a terra dos dragões. Quer dizer que há mais um fragmento de Rockfrost? E quando é que estava a pensar dizer-nos? Parece-me claro, pelo teu tom de voz, que estás desconfiado, meu jovem amigo. Mas que bela observação. O senhor sabe tudo. Sinto que está a enganar-nos. Certo? E este número de desaparecer está a perder piada. Isso mesmo! Agora fuja! Tens de ter calma. Pelo menos agora sabemos qual é o problema. Mais um Rockfrost! Os Dinofrost voltaram. Gostava que garantisse pessoalmente que eles nunca mais voltam. Há muito tempo que eu espero pôr-me à prova contra eles, senhora. O Rockfrost ainda está vigente. O senhor e os seus dragões vampiros podem escolher o cenário mais adequado. Vão e preparem-se. Mas senhor, que planos tem para o Trick? Já há muito tempo que não temos aqui uma distração, pois não? Está a pensar em enviar o General Trick para a arena para lutar com os escravos? Vou juntar o trabalho ao prazer e posso garantir-vos que será ainda melhor que isso. Esperem e verão. Leopoldo, não comeste nada o dia todo! Leopoldo, para! A culpa não é tua! Foi um acidente. Podia ter acontecido a qualquer um. São coisas que acontecem. Sim, a minha pata é um pouco mais leve que a tua, mas não é essa a questão. Os Dinofrosts estão aqui e vamos destruí-los! Olha o Trick! Está amarrado! Está acorrentado! Está acorrentado! Parece um animal contra ela! Está acorrentado! Está acorrentado o ataque do que eu recorri de dentro do que eu acorri de dentro do que também tem adequate para a sua casa! Não, não! Bem-vindo. Ah, qual é o teu plano, Nessrond? A justa recompensa para um inimigo do nosso povo. Espero que goste. Da jaula. É uma sorte eu estar preso e não chegar aí. Onde é que está agora o teu exército rebelde, General Trick? Vamos, estão com medo de quê? Mostremos a este traidor o que pensamos dele. Morte ao traidor! Viva Nessara! Covardes! Quando eu sair daqui eu mato a vós! Morte ao traidor! Viva Nessara! 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 Traidor! 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 Boa sorte! Estamos prontos nele! Vamos! Traidor! 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 Vai ser impossível encontrar o Rock-Frozz assim, Capitão! O que dizes, John? O Bob tem razão. Vamos transformar-nos! Está bem. Vamos a isto, Dino-Frozz! Traidor! 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 knewis, foi expenses! Quero juntar-te a nós? Vais ter o que mereces, Tric Morta aos traidores, o Tric merece ser punido Vem aí os dragões vampiros, animem-se, não vai ser fácil Admirados por nos verem, Dino-Froze Já chega, aliás, súbditos Isto também estava na profecia, Tric A tua humilhação Sabes muito bem o que acontecerá a todos nós Segundo a profecia, sabes? Enquanto me restar uma única centelha no corpo Usa lei para derrotar os Dino-Froze E desafiar a profecia É esse o meu destino Morrerás tal como viveste, como um traidor Gladius, Cobrax, levem-no para o penhasco da vergonha Que o nome do General Tric seja uma iluminação eterna É isto que espera que entrei Nessaron Guarda, chegou a altura de soltar o prisioneiro Não parem Sim, General Vlad Sei que tenho uma missão a cumprir Mas tenho um último pedido a fazer E tem que ser agora antes que seja tarde demais Faça É tudo o que tens De alguma maneira, os Dragões Vampiros estão a absorver toda a nossa energia E eu sinto em vocês Espero que o Eric encontre uma forma de os travar O Rockford escondido está a dar um novo poder aos Dragões Vampiros Tenho de repostar Tenho de resistir O Eric desbloqueou a energia negativa do Rockford Boa, mas o que aconteceu ao terceiro Dragão que estávamos a combater? Espera aí, não é o Tom Alguma coisa deve ter corrido mal O Dragão Vampiro apoderou-se do Tom Exatamente, Dinofros Então, pretendo tratar pessoalmente o último castigo do Tric Tenho uma questão pendente com ele Anterior à sua Dei-lhe uma ordem expressa, General Vlad Ordenei-lhe que eliminasse os Dinofros Eu estou em contacto permanente com os meus Dragões E a batalha está a correr bem Entendo a sua sede de vingança contra o Tric Por isso concedo o seu pedido Não se arrependerá, senhor Afianço-lhe Prometo-lhe Mas primeiro gostaria de saber uma coisa Diz aqui que os Dragões Vampiros Sob a influência de um certo Rockfroze Podem absorver a energia dos seus adversários E chegar mesmo a possuí-los Como é que ajuda o Tom? O Tom tornou-se no nosso inimigo mais feroz Armadura de Triceratopo Armadura Smilodon Explosão de cegueira Desculpa, capitão Muito bom, Eric Muito bem, vão Morton Rick Morton RIC Morton Rick Morton Ricks Morton Ricks Morton Ricks Morton Ricks Morton Ricks Lemnos Mas podemos magoar o Tom Primeiro damos cabo dos Dragões Vampiros Chegou a altura de os Dino Frozen lhes fazer em frente Ataque especial, garras dilacerantes Um a menos Antes de me conceder o meu pedido, o Nessaron fez-me uma pergunta Qual pergunta? Perguntou-me porquê que deixámos de ser amigos há tanto tempo E o que é que respondestes? Que tinhas traído o nosso pacto e me tinhas traído a mim Não foi uma decisão que me tenha agradado tomar E no entanto, lamento pela nossa amizade É justo que partilhe-vos o meu momento final Começámos juntos e é apenas justo que acabemos juntos, meu velho amigo Só gostava que percebesses que tive sempre em mente o que era melhor para ti Então, estão com medo de me magoar? Deve haver uma maneira de conseguir separar o Dragão Vampiro do corpo do Tom Fúria Negra Tom, não! Para! Ali vai o Dragão Vampiro Esperemos que o Tom esteja bem O que é que estás a fazer? A minha dívida contigo está paga Vlade! Bem, eu... Vai, Trick, antes que eu mude ideias Vai-te embora! Desaparece! E nunca mais voltes à Terra dos Dragões! Jamais esquecerai isto, meu amigo, General Vlade! Pronto, pronto Sei como te sentes Não sei se o que acabei de fazer estava bem ou não Mas nunca me perdoarei se acontecer algo de mal ao meu amigo Tom Explosão de cegueira! Explosão de cegueira! Tom, és tu? Só quero fazer-vos uma pergunta, malta Ganhamos esta ou não? Ou se ganhamos, Capitão? É melhor não deitar já os foguetes Aí vem outro! Peço desculpa pelo atraso, mas tinha outro compromisso Ah, deve ser outro, General Ah, sim, General Vlade Mas receio que a troca de galhar dedos não dure muito mais que isto Acuem! Eu trato disto! Ainda está muito fraco Está quase na hora de voltar Eu vou avançar Muito bem, General Vlade Vamos acabar com isto Já estás a ficar cansado? Ou por que não chamas os teus amigos? Senão que adiante muito O Equilíbrio está quase a terminar Toca acabar com ele Isso infringe as regras Não seria uma luta justa Estão de volta Excelente trabalho, General Vlade E os Dinofrost conseguiu derrotá-los Desapareceram, senhora Não consigo entender porquê Mas estavam muito preocupados com a chegada do Eclipse A chegada do Eclipse? Muito interessante, General Vlade E o que fez com o seu velho amigo, General Treyk? Está tratado, senhor De agora em diante Os Dinofrost serão a nossa prioridade no mundo Ena, que alívio Cheguei a temer o pior, Tom Sabíamos que podíamos contar com o grande Eric Infelizmente, precisamos ainda de muita ajuda Pomos um pezinho na Terra dos Dragões E a partir desse momento O jogo vai ser bem mais difícil de jogar O Nessaran está a instruir os generais Para tratarem de nós pessoalmente Por isso temos de estar preparados para tudo Generais ou não, não desistimos Nisso tens toda a razão, John Além disso, hoje a sorte esteve do nosso lado Oh! O que queres dizer com isso, Capitão? Mesmo antes de voltarmos Vi onde os dragões tinham escondido o Rock Frost Uma viagem que tudo vai mudar E em dinossauros os irá transformar A humanidade vão ter de salvar Com os cristais vão à Terra dos Dragões Sem medo dos perigos que vão ter de enfrentar São super-heróis e sabem o que fazer Com união de todo o seu poder Taino Frost Um por todos e todos por um vão vencer Taino Frost Nesta história ninguém os poderá deter Taino Frost Vou combater para salvar o planeta Esta é a missão É hora de entrar em ação Batro amigos, cada um super-herói Unidos por um poder que tudo destrói Eles são imparáveis São Staino Frost Batro amigos, cada um super-herói